FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE Maldade, bota a melhor roupa pra sair comigo Beija minha boca, fica à vontade Já saiu de casa pra dar um perdido Hoje que tu vai sentir a minha maldade Se você gosta do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Se você gosta do risco, nossa onda é forte Pede com carinho, que eu tô com vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota na vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 pega na vontade Toma com vontade, toma, 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 toma Botada nível hard, toma com vontade, toma com vontade Não para, não para, não para não, vai Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota na vontade Toma, 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 toma no sigilo Toma, 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 bota na cidade Toma com vontade, toma com vontade Botada de verdade, toma com vontade Toma com vontade, avisa que o pai acertou de novo Toma, 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 toma